Precisávamos de evoluir e nada melhor do que solicitar a ajuda de um consultor externo que não tivesse viciado na nossa maneira de pensar e que nos ajudasse a dar o salto. E eu posso-vos garantir que com o Luís Batista, que é um excelente profissional, nós em poucas sessões revolucionámos a nossa maneira de gerir a nossa empresa. E lá está, o ano passado tivemos um crescimento de 26% nas vendas, o resultado também foi bastante mais agradável para nós e este percurso acho que nunca mais o vamos abandonar porque sabemos que um indivíduo técnico em gestão que venha ajudar-nos na gestão da nossa empresa é hoje fundamental. No nosso organigrama, inclusive, tivemos que o redesenhar, está lá o lugar do Luís Batista, mesmo abaixo da gestão e vai lá ficar por muitos e muitos anos seguramente.